Música Não tem duas vezes que você quer mesmo E ele é seu porra Fazer coelho mesmo Faltura do Vitor Vamos fazer uma faltura E pesado Foi para o Vitor Olha o tamanho do maré Acho que a fura está pegando também Mas não está pegando os graus Olha rapaz O barco do Nakamura Está pegando bastante hoje